Olá, minha querida seguidora aqui do canal do Artesanato da Dica! Seja bem-vinda a mais um vídeo do Dica de Minutos, em que eu te dou dicas rápidas, simples e eficientes pra você melhorar o seu artesanato. E hoje eu vou responder uma das questões que me deixaram num dos vídeos que eu fiz pra pessoa deixar embaixo nos comentários a sua dúvida que eu pudesse, assim, resolver rapidamente em vídeos rápidos, assim, pra você. E a dúvida dela era, Dica, como que eu posso proteger as minhas peças feitas com guardanapo? Eu posso usar termolina? Na verdade, eu não protejo as minhas peças feitas com guardanapo com termolina, e sim com verniz acrílico brilhante ou fosco, dependendo do tom que você queira dar pra sua peça. Se for um efeito mais rústico, pode ser um fosco, pra não ter aquele brilho na peça e perder o charme dela. E eu deixo aí pra você, na descrição do vídeo, tem um link pra você ir lá pro meu site, pra você ver um programa de TV que eu participei, em que eu faço um caderno decorado com guardanapo, e lá eu mostro como proteger a peça com o verniz, usando, passando o pincel bem devagarinho pra proteger a peça, e assim o seu guardanapo fica protegido e não acontecer nada com ele. Como nessa peça aqui, ele é guardanapo aqui no fundo, e pra proteger eu passei, como na aula que eu deixo aí no link pra você, com o pincel macio, verniz, pra ir protegendo a peça. Só ele fica bem protegido e não tem perigo nenhum de rasgar. E eu fiz isso lá no caderno, que é um dos jeitos que você pode fazer um caderno lindo, decorado agora pra estirando. Espero que a sua dúvida tenha sido respondida e que esse vídeo ajude mais pessoas também. E a termolina, pra quem que eu uso, Gica? Eu uso a termolina pra proteger as nossas peças forradas com tecido, peça de MDF, que tem várias aulas aqui no canal e que eu mostro pra você como você pode usar. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra mim, porque é muito importante isso pra que o meu vídeo possa se propagar no YouTube, pra mais gente achar o artesanato da Gica e começar a aprender artesanato e começar a transformar a sua vida. Dúvidas ainda? Pode deixar o seu comentário aí. E eu te espero lá no meu site pra você ver. Tem a descrição do vídeo, tem o link pra você ver o programa de TV que eu participei e que eu faço esse caderno super lindo e essa aula é muito visualizada. Muita gente já aprendeu a fazer esse caderno com guardanapo. Fica muito lindo, barato, prático de fazer e usando ferro de passar roupa. Sério, esse jeito de usar ferro de passar roupa você vai gostar, eu tenho certeza. Então corre lá no link, vai lá no site e vê essa aula, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!